Olá, eu sou Hermann Cavalcante, poeta, escritor e jornalista. Crauru precisa de um vereador que defenda novas pautas para cultura, mobilidade, juventude e muito mais. Eleitor amigo, vote confiante, vote no vereador Hermann Cavalcante. Chegou a nossa vez, 18-1-2-3. Amigos e amigas de Carvalho, sou professor, fui conselheiro de Carvalho e com o seu voto, vamos continuar a luta por mais creches e escolas. Gil Bobinho, 18-0-18, unidos por Carvalho. Gil Bobinho, 18-0-18, unidos por Carvalho.